Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cici Mendes e você está no canal Dúvidas de Beleza. E hoje eu fiz uma seleção pra vocês. Eu selecionei os 7 melhores gels de limpeza pra peles oleosas que eu já usei. Eu já testei muito gel de limpeza pra pele oleosa bom, mas eu separei aqui os 7 melhores, né? Os meus 7 queridinhos. E o sétimo lugar ficou para o Face Anti Acne Sabonete Gel da Nidys. Essa linha Nidys é uma linha exclusiva das farmácias Droga Raia e Drogazil e tem um preço muito bom. É uma linha que tem bons produtos pra pele com preços acessíveis. Esse gel de limpeza aqui chamado de Sabonete Gel é um produto que a marca destaca como anti-acne, mas que funciona muito bem pra peles oleosas. Aqui diz que é indicado pra pele oleosa e acneica. Tem na formulação ácido salicílico, que ajuda muito no controle da acne e da oleosidade. Promete ação antisséptica, prevenir cravos e espinhas e reduzir a oleosidade da pele. Então sim, é um produto pensado, formulado pra peles oleosas. Eu gostei muito de usar e tem o ponto positivo do preço. Tem um preço bom e super acessível. E em sexto lugar temos o gel de limpeza da linha de T3 da The Body Shop. Que é um produto super, super cheiroso. Ai, tem aquele cheiro de T3 que eu tanto amo. Aquele cheirinho gostoso que remete ao frescor. E principalmente tem na fórmula o óleo de T3, o óleo de melaleuca. É um gel de limpeza com ação purificante, indicado pra peles oleosas e peles acneicas. Eu gostei muito de usar. Aliás, eu amo essa linha de T3 da The Body Shop. Aqui no canal tem resenha de vários produtinhos dessa linha. Inclusive desse gel de limpeza. Ah, e eu quero aproveitar pra lembrar vocês que todos os produtos que eu estou mostrando aqui, esses sete gels de limpeza pra pele oleosa, tem resenha aqui no canal. Pra você ver a resenha completinha de cada produto, pra você poder pegar o nome certinho também de cada produto, é só vir aqui no box de informação. E uma coisa que eu acho legal desse gel de limpeza da The Body Shop é que você pode comprar essa versão mais baratinha de 60ml. E também, se seu orçamento permitir, você pode comprar a embalagem maior. Então, se você nunca testou ou quer testar, te aconselho a comprar essa pequenininha de 60ml. Mas mesmo assim, dura bastante. Pra você ter uma ideia, né? A embalagem nesse formato parece que é menor, mas esses outros produtos também tem 60ml. Então não se assustem, né? Ao ver essa embalagem pocket. Mas tem muito produto sim. Eu gostei muito. É um gel de limpeza que limpa direitinho. Traz aquela sensação de frescor. É um gel de limpeza que além de limpar, trata a pele. Tem na formulação o famoso óleo de titri. Quinto lugar, temos o Rock Oil Control. Esse Intensive Cleanser, que agora você deve encontrar na farmácia, com o nome Neostrata. É o mesmo produto, a mesma formulação. Porém, agora você vai encontrar aqui Neostrata. E é um gel de limpeza desencrustante, um gel de limpeza mais profundo, que promete desobstruir poros, reduzir cravos e controlar a oleosidade da pele. Essa fórmula tem também ácido silicílico, que como eu falei com vocês, é um excelente ativo anti-oleosidade. E aqui também temos o CEP Control, que é um ativo tecnológico exclusivo pra controlar a oleosidade. Esse gel de limpeza é bem forte, é aqueles gels de limpeza pra usar no alto verão, ou pra quem mora em cidades que faz muito calor. E aí fica a dica pra vocês, que sempre quando usar um produto assim, com ação desencrustante, um gel de limpeza mais intenso, você vai precisar caprichar na hidratação. É um produto muito bom pra pele oleosa, limpa bem a pele, ajuda no controle da oleosidade, mas você precisa hidratar bem a sua pele, pra evitar aquele efeito rebote. No quarto lugar temos um clássico, né? O gel de limpeza Effacler da La Roche. Eu trouxe duas opções pra mostrar pra vocês. Esse é o Effacler concentrado. A embalagem dele já mudou, tá tipo essa aqui, mas eu ainda tinha a embalagem antiga. E temos também o Effacler alta tolerância. O Effacler concentrado, ele vai funcionar tipo esse Roque. É um gel de limpeza mais forte, que faz uma limpeza mais profunda, entrega um excelente controle de oleosidade, mas tem que tomar cuidados pra que ele não seque demais a pele. E aí temos, na minha opinião, a melhor opção, que é o Effacler alta tolerância. Esse sim, é mais equilibrado, limpa bem a pele, ajuda sim a controlar a oleosidade, mas faz tudo isso na medida. Essa é uma fórmula sem sabão, sem álcool. Tem o PCA de zinco, que é um ativo que eu gosto muito. Produtos que tem PCA de zinco, são produtos que conseguem, sim, ajudar no controle da oleosidade. Esse gel de limpeza limpa, purifica a pele, controla a oleosidade, mas sem ressecar. É um ativo que traz esse equilíbrio entre controle de oleosidade e hidratação. Em terceiro lugar, temos um gel de limpeza coreano, que eu amei usar, que é o gel Defense Barrier, da Purito. Lembrando que tem resenha aqui no box de informação, pra você ter informações mais detalhadas sobre cada produto que eu falei aqui. Aqui nesse top 7, eu tô falando, assim, só o básico, né? Falando as principais características. Mas se você quiser saber mais, é só entrar no box de informações e assistir as resenhas completinhas. O Defense Barrier me chamou a atenção por ter uma fórmula pensada pra pele oleosa, mas pensada também pra preservar a barreira de proteção da pele. Esse gel de limpeza tem melaleuca na fórmula e também tem vários ativos que ajudam no controle da oleosidade. Segundo lugar, é um gel de limpeza que eu sempre compro novamente. Sempre que eu vejo na farmácia, em promoção, eu compro. Esse aqui tá novinho, acabei de comprar e eu estou falando do gel de limpeza Purified Skin da Neutrodina. É um gel de limpeza que me agradou muito, funciona muito bem na minha pele, tem um preço até ok. Você consegue achar por R$16, R$17 ou em um kit promocional, como eu gosto de comprar, que realmente ajuda a pele oleosa. É simplesmente um produto básico e eficaz. A Neutrodina diz que o gel de limpeza limpa profundamente, reduz a oleosidade, purifica a pele, elimina impurezas e não deixa a sensação de ressecamento. Eu sinto essa limpeza, essa purificação, sinto um frescor maravilhoso, tanto pelo cheirinho. Ai, que cheiro bom! Mais um gel de limpeza com cheiro de spa, com cheiro que remete ao frescor, com cheirinho muito gostoso. E além do cheiro, quando você tá lavando o rosto, ele dá aquela sensação de geladinho na pele, o que ajuda muito em dias mais quentes, naqueles dias que a pele está mais oleosa. Sabe aqueles dias que a oleosidade tá ali bombando, que você sente a pele mais pesada, mais suja? Após lavar com esse gel de limpeza da Neutrodina, eu sinto a minha pele leve, fresquinha. O principal ativo dessa fórmula é o ácido glicólico. Ácido glicólico ajuda no controle da oleosidade, faz um excelente trabalho nos poros, limpa, purifica, ajuda bastante a diminuir a aparência dos poros, deixa a pele mais lisinha. É um ativo excelente para um gel de limpeza purificante. E em primeiríssimo lugar, temos um produto novo, que foi lançado em 2019. Eu estou falando do gel de limpeza Fitosolution da Vichy. O Fitosolution da Vichy é bem parecido com o Defense Barrier nessa proposta de preservar a barreira natural da pele. A Vichy pensou esse gel de limpeza para limpar, ajudar a pele oleosa com ativos anti-oleosidade, e tudo isso sem agredir a barreira natural de proteção da pele. É um gel de limpeza sem álcool, sem parabeno, sem sabão, tem na fórmula a famosa água termal mineralizante da Vichy, e tem um cheirinho maravilhoso. Ai, que coisa boa! É um cheirinho que remete a frescor. A sensação ao sair da etapa de limpeza é que a pele está limpa, purificada, fresca, cheirosa. É realmente, ó, muito bom! É uma fórmula que une o clássico com o moderno. Nós temos aqui a presença do ácido salicílico, né, que é um clássico, e também temos probióticos, que têm aparecido cada vez mais nos produtos para a pele. Temos também a presença de zinco e cobre. É um gel de limpeza muito bom. Se você tem pele oleosa e pele acneica e não testou, te aconselho a testar. É realmente muito bom! Tem bons ativos, trata a pele direitinho, e tem esse cheirinho, ó, maravilhoso! E esses são os 7 géis de limpeza para peles oleosas que eu mais gostei. E agora eu quero saber qual o seu gel de limpeza favorito, ou quais são os seus géis de limpeza favoritos. Conte aqui, compartilhe com a gente. Aproveita e deixa aqui, ó, dicas de bons géis de limpeza para a gente testar. E eu te peço para deixar aquele like, aquele joinha, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Te convido a seguir também o Dúvidas de Beleza no Instagram. A arroba está aqui na tela para vocês. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo e até o próximo vídeo.